Música Ai, ai, tão bem bonita, tão triste, porque vai dançar na rua Ai, pois, era tão alegresinha e agora tão triste a tua Sabe amar pra ser amada e beber coisa boa Ai, o amor é como a bebida Sendo demais também a sua jovem Música Ai, vamo com a fresca da tarde, dá um passeio na lagoa Ai, pá, a noite é viver que eu levo minha canoa Ter as águas balançar Quando cair no garoto Ai, pá, ver os peixes nadar Nós vai ser tabu na rua Música Ai, meu amor já me pediu a encomenda delas boas Música Ai, né, sem fazer um aeroprano, nem decidir de tabu Música Assim fica maneirinho, mesmo assim na praia tu Ai, na maior facilidade Pelo amor já me pediu a lua Pelo amor já me pediu a lua Música 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 Música